Olá, seja bem-vindo ao curso de Fisiologia Humana voltada para o Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia do Ensino Médio como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Então vamos para a nossa aula de circulação 1, Sangue e Vasos Sanguíneos. O sangue, vamos estudar ele? O sangue é um tecido líquido formado por diferentes tipos de células, que circulam por todo o nosso corpo. Em um adulto circula em média 6 litros de sangue. E quais que são essas funções do sangue? As funções do sangue básicas é o transporte de substâncias, levar o oxigênio e os nutrientes para as células, retira dos tecidos a sobra das atividades celulares como gás carbônicos produzidos na respiração celular e conduz os hormônios pelo organismo. Então essas são as funções do sangue. Além disso, o sangue pode servir de transporte de nutrientes de gás respiratórios e hormônios e excreções, depósito de água abastecendo ou removendo das células de acordo com as suas necessidades, e a defesa do corpo contra os micro-organismos patogênicos e a manutenção da temperatura constante do organismo, pois somos homeotérmicos, tá ok? E quais são a composição sanguínea do sangue? A composição do sangue? O sangue parece um líquido homogêneo. No entanto, com a observação em microscópio, pode-se verificar que o sangue é heterogêneo, composto de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas e plasma. Então o sangue é composto por todos estes compostos, ok? Então vamos estudar? Os glóbulos vermelhos são as hemácias, também conhecida como eristócitos. São os glóbulos vermelhos do sangue. A hemácia é o elemento presente em maior quantidade no sangue. Existem cerca de 5 milhões de hemácias por milímetro cúbico de sangue de um homem adulto e saudável, e na mulher cerca de 4,5 milhões. A hemoglobina é a principal componente das hemácias. Da coloração avermelhada, ela possui a função de fazer o transporte de oxigênio pelos diferentes tecidos do corpo humano. Transporta também uma pequena quantidade de gás carbônico. Além da hemoglobina, as hemácias também são compostas por íons, glicose, água e enzima. As principais características dos glóbulos vermelhos possuem o formato de disco bicavo, não possuem núcleo, medem cerca de 0,007 milímetros de diâmetro. A formação dela acontece na eristropoiese, é o nome científico que se dá a formação das hemácias no corpo humano. Este processo acontece na medula óssea. E temos umas curiosidades sobre os glóbulos vermelhos. Uma hemácia vive em média de 100 a 120 dias. São produzidas cerca de 2,4 milhões de hemácias por segundo em nosso corpo. A contagem de hemácias presentes no nosso sangue é feita através de um exame laboratorial conhecido como hemograma. A cor vermelha do sangue é explicada pela presença das hemácias. E a diminuição do tamanho das hemácias é chamada de microcitose. Já o aumento é conhecido por macrocitose. Então, os nossos glóbulos vermelhos são as nossas hemácias, conforme a gente consegue observar nesta imagem. E também os glóbulos brancos. Os glóbulos brancos formam o grupo mais heterogêneo das células do sangue, tanto de ponto de vista morfológico quanto fisiológico. Esses glóbulos, embora os leucócitos desempenham um papel de defesa do organismo, cada subtipo de leucócito detém funções bastante específicas e distintas entre si, que em conjunto estruturam o sistema imunológico. Os leucócitos são agrupados em duas categorias diferentes. Os leucócitos mononucleares e os polimorfonucleares. O primeiro inclui os linfócitos plamócitos e os monócitos, cujas características peculiares é a de possuir um núcleo único e uniforme. Os últimos, também chamados de granulócitos, pela presença de granulação citoplasmática, incluem os neutrófilos, esófilos e basófilos, e possuem um núcleo multiforme e segmentado. Apesar de todos os leucócitos originarem-se de um percussor hematopoético comum na medula óssea, os percussores intermediários são distintos e influenciados por diferentes fatores de crescimento. No caso dos linfócitos T, por exemplo, eles têm peculiaridade de completar o seu processo de maturação no timo. Então, esses são os glóbulos brancos. E as plaquetas? Embora pequenas, as plaquetas são as células do sangue responsáveis por elaborar elaborados processos bioquímicos envolvidos na hemostasia, trombose e coagulação. São formadas na medula óssea a partir da fragmentação do citoplasma no seu percussor. O megacariócito, uma célula gigante e multilobulada presente na medula. Do ponto de vista morfológico, as plaquetas são fragmentos citoplasmáticos anucleados de tamanho variado de 2,9 a 4,3 o M em espessura entre 0,6 a 1,2 o M. É importante salientar que o tamanho das plaquetas varia de um indivíduo para o outro. E o plasma sanguíneo? O plasma é a parte líquida do sangue e corresponde a 55% do volume total. Nele, proteínas, sais minerais e gás carbônicos e outras substâncias estão dissolvidas em água. Então, ele é o plasma. Vamos agora estudar os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos são tubos dos sistemas circulatórios distribuídos por todo o corpo, por onde circula o sangue. São formados por uma rede de artérias e veias que se ramificam formando capilares. Então, os vasos sanguíneos são as artérias, as veias e os capilares. Então, as artérias, conforme a gente consegue observar aqui na imagem, tem paredes espessas e elásticas e pulsantes, conduzem o sangue arterial, exceto as artérias pulmonares e as umbilicais, que transformam sangue venoso. As artérias, ainda, a cada batida do coração, o sangue bombeado por ele, pressiona a expansão da parede das artérias, pelo lado de dentro, no esforço denominado de pressão arterial. Quando ocorre a contração do músculo cardíaco, o sangue é impulsionado para as artérias, ocorrendo, então, a expressão máxima, chamada de sistólica. Depois disso, o músculo relaxa e o coração se enche de sangue. Neste momento, a pressão vai ao mínimo e é chamada de diastólica. E, em condições normais, a pressão sistólica de um adulto, entre 25 e 35 anos, corresponde a 120 mmHg. Já a diastólica corresponde a 80 mmHg. E os capilares? São vasos microscópios, trocas de sangue e os tecidos, uma única camada celular, que é denominada de endotélio. À medida que se afastam do coração, os vasos sanguíneos tornam-se cada vez estreitos. As artérias transformam-se em arteríolas e, posteriormente, em capilares. E, em depois, se alargam em vênulas e veias. As veias, então, possuem paredes delgadas, sangue flui sob baixa pressão, conduzem o sangue venoso, exceto as veias pulmonares e as umbilicais, que transportam sangue arterial. Ao longo da veia, existem válvulas que impedem o reflexo do sangue. Nos membros inferiores, a contração da musculatura esquelética determina o retorno do sangue no coração. E, muito afastado do impulso cardíaco, as veias precisam de um auxílio para transportar o sangue de volta para o coração. Curiosamente, as próprias artérias dão essa força. A cada batimento do coração, as artérias inchem o comprimento, os músculos que ajudam as veias no transporte do sangue. Além disso, as veias possuem válvulas que se abrem e fecham, impulsionando o sangue no único sentido, o coração. Enquanto essas válvulas são defeituosas, o sangue pode permanecer muito tempo no mesmo local. Com isso, as veias se dilatam, ocasionando as varizes. Então, é assim que se originam as varizes. Então, a gente aprendeu as artérias, os capilares e as veias. Então, pessoal, essa foi nossa aula de circulação 1, sangue e vasos sanguíneos. Obrigado por assistir e estou te aguardando para a nossa próxima aula. Até lá!